Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Na vitória real Tem de bom ânimo, eu venci o mundo Jesus É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos Tem de bom ânimo, eu venci o mundo Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação através de um amigo invigilante Dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima Veia-se malquisto pela maioria, perseguido, traído Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo Percebera o ódio de que se tornara objeto Principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores Reconhecia-se a poucos passos da morte a que se inclinaria, condenado sem culpa Entretanto, ele dizia Tem de bom ânimo, eu venci o mundo Quando te encontres em crise, lembra-te do mestre Subjugado, seria o conquistador inesquecível Batido, passaria à condição de senhor da vitória Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual Não estão na terra para vencer no mundo Mas, notadamente, para vencer o mundo em si mesmos De modo a servirem ao mundo Sempre mais e melhor Mensagem extraída do livro Palavras de Vida Eterna De autoria de Francisco Cândido Xavier Por Emmanuel Paz e bem Palavras de Vida Eterna E aí Obrigado.